Opa! Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Farm Simulator 17, Fazenda Novo Lar! Eu vou mostrar pra vocês como que faz a instalação de mods, né, pessoal? Temos aqui, ó, nosso menu inicial, temos o menuzinho de mods, só clicar nele aqui, ó, vai abrir as categorias, tá? Tem, caso você tenha alguma DLC, ó, ou na verdade, caso tenha alguma DLC pra vender, né? Temos aqui, ó, eu tenho essa da Platinum Expansion, tá? Já foi instalada. Se você mudar aqui em cima, ó, e mudando aqui em cima, ele já vai passando a mesma coisa que tem aqui, ó, tá vendo? Ele vai passando as coisinhas que tem aqui, ou você pode já fazer daquele jeito que eu falei. Você seleciona um aqui e vai passando aqui, ó, tá vendo? Lá downloads, atualizar, instalado, tá vendo? Tem instalado a Platinum Expansion e aí vai passando, ó, tá vendo? Os mods mais recentes e por aí vai. Mas eu vou pegar aqui, ó, temos aqui o install download, né, que eu mostrei pra vocês, atualizar e instalado, que vai mostrar os mods pra você que já está instalado, tá? E os downloads aqui, quando você clicar pra instalar, ele vai pra download, vai fazer o download e vai instalar depois que você reiniciar o seu jogo, tá? Então, eu vou vir aqui no distratorzinho, ó, tem as categorias aqui, tá? Vou vir no distratorzinho e vou instalar esse daqui mesmo, ó, Universal 445 e o 550 DTC Series, tá? Se você seleciona ele, vou voltar aqui, ó, você só dá dois cliques, tá? Ou selecionar aqui, ele mostra aqui algumas informações também, ó, o tamanho do megabytes e a versão do mod, tá? Aqui temos quase, sim, quatro estrelas, né, na verdade? E aqui é só uma informação aí pra falar que os mods são de propriedades de quem criou, tá? Temos vários tipos de mods, ó, olha aí, ó, que da hora! E aí você pode escolher o que você achar legal, aqui vou só pra colocar fazer um teste, vou nesse daqui, dois cliques, vou clicar no botão selecionar, ele vai colocar algumas imagens, tá? E aí as informações, né, informações do mod, tá? Tá em inglês, então, só vir aqui, ó, clicar em instalar, ele vai falar aqui, ó, que vai adicionar a lista de downloads, beleza? E se você voltar, ó, olha só, a lista de downloads, ó, tá fazendo o download do meu mod aí que eu escolhi, tá? Tem que esperar ele finalizar, e assim que ele finalizar, ele vai dar a informação aí pra você reiniciar o seu jogo pra poder fazer a instalação corretamente, completa, tá? Finalizou, beleza, ó, retroceder, e aí, não, tá mais aqui, ó, tá lá, instalado, ó, tá vendo? Ó, 100%, só que pra funcionar, vou voltar lá no menu inicial, ó, olha aí, ó, modos obtidos por download, tá? Ele já identificou, os modos foram obtidos por download com sucesso, reinicia o jogo para instalá-los, reiniciar? Aí você vai clicar em sim, ele vai reiniciar o jogo. Aí, pessoal, ó, o jogo reiniciou, tá? Só vim aqui em modos, ó, continua lá, ó, instalado, ó, olha aqui, ó, Universal 445, 550, beleza? E aí, pra utilizar esse mod, pessoal, você vai lá na sua carreira, né, que você estiver jogando, vai clicar aí o seu save, né, que tiver, e aqui ele vai aparecer, tá vendo, ó, Universal 445, 550, DTC, séries, versão 1, E aí, pra você utilizar no jogo, você vai ter que vir aqui e selecionar, tá? Vem aqui em selecionar, dá um cliquezinho aqui, e aí, iniciar. Ó, estamos com o jogo iniciado, pessoal, aí pra você pegar ele, você vai lá na loja, né, na nossa loja, tá lá, foi instalado um tratorzinho, vem em tratores, as DLCs, geralmente, e os modos ficam lá pro final, ó, tá vendo? Tem a Platinum Expansion, que é a DLC, e aqui, ó, tem o mode que nós acabamos de instalar, ó, tá aqui escrito mode, tem os dois modelinhos, você vai lá, clica nele, ó, tem as informações dele e tudo mais, só dá dois cliques, ele vai abrir aqui, ó, a informação pra você configurar, né, você pode colocar pra carregador, ó, ele vai colocando aqui, tem o adicional, muda corzinha, vou deixar na corzinha padrão, as configurações das rodas, ó, tá aqui, rodas simples, eu posso colocar rodas duplas na traseira do trator, ó, tá vendo? os pneus estreitos e tudo mais, e aqui tem o design, né, vou colocar esse new aqui, só pra ver como fica, e tem esse beacon e double beacon, o beacon, se não me engano, é pra abrir a porta, tá, pessoal? Vou colocar o beacon, comprar, não, vou arrendar, só vai, beleza, já alugar, sim, olha, tá disponível já na loja, então nós vamos lá na nossa loja, né, vem aqui, seleciona a loja aqui, ó, entrar, ó, já tá, na verdade, acabei selecionando direto já o tratorzinho, mas eu quero vir aqui na loja primeiro, ó, pra gente ver, olha aí, ó, nosso tratorzinho, roda dupla, ó, na traseira do trator, beleza, tá aí, ó, tá aqui, tem a opção aí pra, ó, tem aquele, quando você chega perto dele, ó, pessoal, ele tem, né, nesse mode aqui, ele tem aquele, é, left, shift, e, pra entrar no veículo, e tem o left e alt, que é a enable wiki, que o wiki, ele vai abrir, ele vai habilitar aqui, ó, vou até habilitar ele já, o alt, ó, ó, lá só, ele habilitou aqui, tá vendo, ó, se você clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir a porta do, ó, tá vendo? E se você clicar de novo, ele fecha, tem isso daí, ó, ó, lá, abriu a porta lá do outro lado, só que aí ele trava, ó, tá vendo? Ele trava aí, pra, pois, ó, você tem que desabilitar isso aqui de novo, ó, o alt, desabilitou, ele libera o nosso personagem, aí você vai lá de novo, habilita de novo, e fecha a porta aqui, ó, ó, ele fecha lá do outro lado, velho, aí beleza, aqui, Então, vamos lá, Ctrl E, pra entrar no, no, Shift E, quer dizer, né, pra entrar no veículo, ó, ele tem uma animaçãozinha, ó, olha aí que da hora, ó, esse mode tem isso, tá, pessoal, beleza, e aí ele vai ficar com a porta aberta, né, porque a gente tem que habilitar ali a, o alt, ele vai habilitar o negocite aqui, ó, aí, ó, fechou, alt, desabilitou, e beleza, ó, coisa da câmera de novo, ó, belezinha, aí, pessoal, esse aí é o nosso primeiro mode aqui que eu instalei pra mostrar pra vocês, ó, olha aí, é, da horinha, né? Então, é isso aí, pessoal, ó, como que instala o mode aqui no Farm Simulator 17, se você gostou desse bicho, deixa o seu gostei, compartilha, comenta, se não for inscrito aí, se inscreve no canal, comenta aí, instalação de mode, e aí, pessoal, agora, vou até, é, dar uma encostadinha aqui, então, é, ficar conversando ali e falando no, não é bom, né? Vou sair, ó, animaçãozinha pra sair, e, belezinha, pessoal, agora, pessoal, o canal tem o, o botãozinho aí de valeu, tá, se você quiser ajudar o canal financeiramente aí, com qualquer valor, tá, você pode clicar, ele vai habilitar lá os valores, você pode colocar qualquer valor, tá, eu pretendo utilizar esses valores de doações que vocês fazem aí, pra poder investir no próprio canal, tá, comprar, é, jogos novos, DLCs, quando lançarem do Farm Simulator ou de outros jogos, e também pra equipamento, né, evoluir o equipamento, trazer um conteúdo de maior qualidade pra vocês, tá, beleza, pessoal? Se você não quiser, ou não quiser doar, ou não tiver condições, não tem problema também, é só deixar o seu like aí, compartilhar, comentar, e se inscrever no canal se não for inscrito, que já ajuda demais, beleza? Então é isso aí, te vendo no próximo vídeo, um abraço e até mais!